Boa tarde a todos os casais. Todos me veem e escutam bem. Sim. Aproveite que a mãozinha está assim. Querem casar hoje mesmo. Isso. É muito gratificante para mim estar aqui celebrando os casamentos. Esta é a sexta sala que eu entro para celebrar os casamentos. Eu não sou o juiz titular da Vara. Eu estou apenas substituindo do mês passado para cá. Meu nome é Sérgio. E nessas últimas semanas, e concluindo com vocês, eu aprendi bastante. Foi um tempo de muito aprendizado. e foi também, de certa forma, um desafio. Porque, além de já fazerem cerca de 20 anos que eu não celebrava casamento algum, do ano passado para cá, nós vivemos em um cercado de incertezas, de insegurança, de medos. tanto que estamos aqui hoje celebrando o casamento de forma virtual, algo que eu jamais tinha feito. Daí o desafio e daí a novidade. Mas uma coisa não é nova, não. Uma coisa, ela é permanente, atravessa o tempo, atravessa qualquer outra dificuldade que possa existir. E essa coisa a que eu me refiro, eu tenho visto no olhar de cada casal nessas últimas semanas e no de vocês também. Que é o olhar da certeza do amor que trouxe vocês aqui. O amor que une vocês e que fez vocês virem buscar o casamento. essa instituição tão importante e que no tempo de hoje ela assume um significado, uma simbologia muito maior. Um tempo em que tantos dizem assim, eu vou experimentar, vou me juntar, se der certo, deu, se não der, não deu. Mas não é assim simples. O amor, as relações pessoais, as relações que nós temos com as outras pessoas, elas não aceitam esse tipo de experiência. As relações, elas precisam ser relações de entrega, relações sinceras, relações de uma dedicação que um se oferece ao outro, especialmente no casamento. Então, essa pessoa que está do seu lado aí, que Mardoni fez até um coraçãozinho que eu vi, essa pessoa que está do seu lado é a pessoa mais importante que você tem na sua vida a partir de agora. Essa pessoa que você escolheu para viver o resto da vida com ela. Os filhos, para quem eventualmente já tenha, ou aqueles que virão a tê-los, deseja tê-los, eles, sem sombra de dúvida, são pessoas extremamente importantes na vida de uma família. mas é essa pessoa que está aí do seu lado, que você está pegando na mão, que está dividindo aí o sofá, que está aí na cadeira aí, no banco, nas longarinas aí do cartório, que você está bem pertinho, olhe para ela, por favor. Aquele olhar que você lançou quando foi para conquistar pela primeira vez, aquele olhar como quem dizia assim, eu não quero nada, mas estou querendo tudo. esse olhar é que traz essa certeza, desse cuidado que precisa ter, e dessa segurança de que o amor vence, o amor prevalece, e que não há pandemia, não há medo, não há incerteza, não há nada que o amor não possa vencer, que o amor une, o amor não separa, e estamos aqui celebrando a união. Aqueles que pensam que o primeiro dia de casamento é o último dia de namoro, se engana, porque o primeiro dia de casamento deve ser uma continuação do casamento, do namoro. esse olhar que vocês acabaram de trocar um para o outro, o pegar na mão, o fazer um carinho, o dar o ombro quando o outro precisa ser consolado, o se alegrar com a alegria desse seu parceiro. E isso, são tijolinhos, cada coisinha dessa são tijolinhos que a gente usa para construir a casa, a casa que é essa família que vocês constroem agora, e construindo sobre uma rocha que é o amor que nada pode abalar. E por onde vocês passarem, seja em relação a seus parentes, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, até os próprios filhos, todos possam ver no brilho do olhar de vocês que casar vale a pena, que amar vale a pena. Num mundo tão cheio de relativismo, num mundo tão cheio de coisas que nos nos passam, que tudo vale a pena de qualquer jeito e se não der certo não deu, de relativismo, como eu disse, de se transformar tudo em algo descartável. Então, nós precisamos ser esse espelho, espelho do amor, espelho de um casamento sólido, fecundo, ele pode transmitir para outras pessoas. Para que o casamento, como eu costumo dizer e não canso de falar isso, o casamento, nesses pequenos gestos, eles sejam parecidos com um esporte chamado frescobol, que a gente joga na praia. Acredito que vocês saibam qual é. Em que o jogador arremessa a bola para o outro da maneira melhor que ele pode para que o outro consiga chegar na bola e devolver. E aí, um fica devolvendo a bola para o outro e o jogo se desenvolve de uma maneira leve, divertida. Quando alguém erra, pega logo a bola e corre e já começa de novo. Então, o casamento pode e deve ser essa parceria. É algo sério? Sim. Mas é algo que deve ser vivido com leveza. Algo que deve ser vivido em conjunto, porque vocês são dois que vão formar um. Vocês não são jogadores de outro esporte. O tênis é parecido com frescobol, mas a diferença essencial é que um joga a bola da forma mais difícil para que o outro erre e, errando, ele possa ganhar. O casamento não é isso. O casamento não é demonstração de poder, não é demonstração de força, nem de arrogância, nem de dominação em relação ao outro. No casamento sadio, casamento sincero, verdadeiro, honesto, transparente, fiel, ele não é um jogo em que um quer vencer o outro, que há um vencido, um derrotado. Não. O casamento é aquele estilo frescobol que eu disse, em que os dois vencem, os dois se divertem e os dois constroem uma vida em comum. Então, essas palavras não são apenas, assim, longe de ser uma receita, algo pronto para que o casamento seja vivido harmoniosamente ou que seja duradouro. essa historinha que eu contei para vocês pode ajudar e espero que ajudem. É uma historinha para guardar no coração, para que vocês possam refletir e um dia, quem sabe, vocês conversando, quando vocês, já que vocês, muitos de vocês estão, a partir de agora, vão viver uma nova realidade, dividindo o mesmo teto, dividindo a mesma cama, as mesmas despesas, lavando o prato que o outro suja, estão vivendo aquela rotina que vão descobrir ainda muitas coisas em relação ao outro, vão descobrir coisas que não agradam tanto, mas que são momentos para viverem juntos, momentos para viver em harmonia. Então, é algo para guardar no coração para que um dia vocês conversem e digam, mas, aquele dia que a gente casou, o juiz estava conversando tanto e eu querendo já ir para a minha comemoração, já partir o bolo, já colocar a aliança, mas é algo que a gente precisa guardar. E esse momento de partir o bolo não vai demorar, não. Agora, para que isso aconteça, eu vou fazer uma pergunta. E essa pergunta eu vou precisar de um sim, com muita força, com muita vontade, com muita convicção e, acima de tudo, com muito amor. Porque se, por acaso, for um não, aí esse bolo que vocês estão querendo partir vai ter que dar para o vizinho, porque não vai poder partir que o casamento não vai valer. Tá? Então, eu vou fazer até de uma maneira diferente do que eu vinha fazendo nos casamentos das semanas anteriores. Quando eu concluir a pergunta, vocês precisam responder de uma maneira que eu possa ouvir para que o casamento tenha validade. mas, acima de tudo, o sim que vocês vão dar não é só o sim para o juiz, para que o casamento tenha valido. Vocês vão dar esse sim para essa pessoa que está do seu lado. Se vocês puderem responder olhando para ela, olhando para ele, vai ser muito importante. tentem, tentem, porque vocês ainda vão ter que dar muitos sims na vida de cada um de vocês. E esse é o mais importante, é o da união que vocês vieram buscar. Então, vai ser uma alegria muito grande para mim poder já é partilhar desse momento único na vida de vocês. Vocês podem fazer isso, vai ser uma alegria também estar participando desse momento com vocês. então a gente pode fazer assim. Quando eu fizer a pergunta vocês respondem o sim com bem muita convicção olhando um para o outro. Está certo? Aí eu peço que ative os microfones. Já não falta mais. Ativaram. Então, vou fazer a pergunta agora. Está ok? Quem estiver no cartório também podem perguntar para o outro. Certo? é de livre e espontânea vontade que vocês querem casar? Isso! Isso! Então, de acordo com a vontade que vocês acabaram de afirmar perante mim, eu, em nome da lei, os declaro casados. vocês, a partir de agora, são oficialmente casados. Quem era solteiro, esqueça. E desejo muitas felicidades. Que Deus os abençoe. Que vocês possam construir uma vida em unidade. Que juntos conquistem as vitórias. Juntos vençam as dificuldades. e que sejam derramadas bastante graças e bênçãos na vida de cada um de vocês. Eu agradeço muito ao pessoal do cartório pelo apoio nesse período. Eu agradeço a cada um de vocês mais uma vez. Peço que permaneçam na sala, que o cartório ainda tem algumas orientações para... Os cartórios, tem algumas orientações ainda para prestar a vocês. e concluída a celebração, pelo menos nessa parte, eu, se não for pedir demais, eu peço o beijo, porque casamento sem beijo não existe. Pelo menos até onde eu sei, nunca vi. Então, se vocês quiserem beijar o noivo, a noiva, não se encabulam, eu não olho. Se quiserem trocar as alianças também, fiquem à vontade. E agora, eu vou precisar sair da sala e vocês vão ficar com o pessoal dos cartórios, ok? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado, doutor Sérgio, até a próxima. Obrigado também. Pessoal, primeiramente, eu vou pegar... Deixa o Thiago agir o som. Vou pegar o sim do cartório, tá? Quem está no cartório. Pronto, Thiago? Fique à vontade. depois eu pego o de vocês que estão aqui pelo aplicativo. É rapidinho. Thiago, vira a câmera e ativa o microfone. Pronto, agora vai. Boa tarde, gente, vamos fazer a chamada de quem está aqui no cartório agora. Cadê Alain e Elane? Pode ficar de pé, gente. Pessoal, vocês aceitaram se casar um com o outro? Sim. Pronto, agora é só trocar a leiança, dar um beijo, mandar um recado, fica à vontade. o momento é de vocês agora. Parabéns, viu, gente? Casados. Cadê Cícero e Paula? Posso ficar de pé, gente? Pode tirar a máscara também. Bem rapidinho, só. Gente, vocês aceitaram se casar? Sim? Pronto, agora é só trocar a leiança, dar um beijo. Cadê o beijo? Aê, casado, parabéns, viu? David e Luciana, vêm para cá. David e Luciana, vocês já aceitados se casar com o outro? Sim. Pronto, agora é o momento para vocês, fique à vontade. Parabéns, gente, casadíssimos, casar o índio. Felipe e Morgana, vocês já aceitaram se casar com o outro? Sim. Pronto, agora é o momento para vocês. Parabéns, gente, casados. José Elmo e Maria de Lourdes, vamos lá. Pessoal, vocês aceitaram se casar? Sim. Sim? Sim. Pronto, agora é para trocar a leiança. Parabéns, parabéns, gente, casadíssimos. José Naldo e Michelle. José Naldo e Michelle. Pode tirar a máscara, só bem rapidinho. Vocês aceitaram se casar com o outro? Sim? Pronto, a Leora foi trocar a leiança. Tá não? Um beijo certo. Cadê o beijo? Cadê o beijo? Cadê o beijo? Aê! Um beijão desses, parabéns. Cadê o José Delfino e o Gerardo? E? Dá, vai ser bem rapidinho, só para a gente pegar o senhor. Tá, vocês aceitaram se casar? Pronto, só para trocar a leiança, para dar um beijo. Aê! Casadíssimos, parabéns, gente, que legalidade. Silvano e Carla, Silvano e Carla, vocês aceitaram se casar com o outro? Pronto, agora é o momento de vocês, fica à vontade. Volta a mão, volta a mão. Parabéns, gente, casadíssimo. e o pintulho e Maria Eduarda. Vai? Vem para cá. O de Maria Eduarda, vocês aceitaram se casar? Sim. Pronto, agora é só trocar a leiança, já tem. parabéns, 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 casaram. Falta mais algum casal? Todo mundo casou, né? Beleza, obrigado. Lucas, valeu, 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 valeu. Pessoal, vamos seguir a sequência agora, que eu coloquei no grupo, certo? O primeiro casal da sequência é Francivaldo e Adriana, deixa eu aumentar a tela deles aqui, pronto, libera o microfone, por favor, Francivaldo e Adriana. Pronto, já me ouvindo bem? Estou com isso, ótimo. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade, que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é aquele momento tão esperado, se quiser trocar a leiança, ou beijar, fique à vontade. Levando um pouquinho a mão para a gente ver. Ah, aí, eu quero assim, assim ficou bom. Francivaldo está feliz. Parabéns, pessoal, casados, vocês querem mandar algum recado para quem está assistindo? Um abraço para todos e felicidade, que Deus continue abençoando cada vez mais a todos, né? Aquele abraço. Amém. A gente vai diretamente em cabideiro. Parabéns, pessoal, casados, só lembrando, a partir de amanhã, não é obrigado a ir amanhã, tá? Mas a partir de amanhã, já pode vir no cartório, assinar, junto com as testemunhas, para retirar da certidão, tá bom? Parabéns, só comemorar agora, felicidade. Tchau, tchau. Se Deus quiser, meu irmão. Tchau. Adalto e Larissa, libera o microfone, por favor. Deixa eu aumentar a tela de vocês, só um minuto. Pronto. Estão me ouvindo bem? Sim. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade, que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Parabéns, pessoal. Querem mandar algum recado? Querem mandar para minha avó, que participou dessa trajetória da gente, desde o início. E a gente é muito grata a ela, que amo demais, ela e minha família também. Parabéns, pessoal, casados. Dúvidas? Vou adiçar para lá no grupo, tá bom? Tchau, tchau. Antônio e Natália? Oi. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu aumentar... Só um minuto que eu vou aumentar a tela de vocês. Deixa eu estar cá. Pronto. Estão me ouvindo bem? Sim. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade, que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Parabéns, pessoal. Querem mandar um recado? Só primeiramente agradecer a Deus por essa bênção de a gente estar casado e agradecer a todos os familiares que estão assistindo, que nos acompanharam e nos ajudaram a estar realizando esse sonho. Tá bem. Parabéns, pessoal. Casados. Tchau, tchau. Obrigado. Ed Gleberson e Isabela? Não. Estão me ouvindo bem? Sim. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade, que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, já? Fiquem à vontade. Parabéns, pessoal. Quero mandar algum recado? Eu quero agradecer primeiramente a Deus, aos nossos familiares, aos meus avós, aos meus pais que estão em outro estado. Um beijo e um grande abraço. Parabéns, pessoal. Casados. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Fabiano e Fernanda. Noi. Prazer. Estão me ouvindo bem? Sim. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Com esta aliança que eu te peço para viver ao meu lado eterno até o último dia da minha vida. Que chique. Obrigada. Com esta aliança que a gente cela nosso casamento e que Deus nos abençoe. Parabéns, pessoal, casados. Querem mandar algum recado para quem está assistindo? A família que é rádio de nosso sonho, aceitou a nossa relação. E a minha própria esposa que foi tanta batalha para a gente chegar aqui hoje em dia como nós estamos agora e agradeço tudo por tudo. Amém. Parabéns, pessoal, casados. Tchau, tchau. Francisco e Ana Carol Line. Francisco, está por aí? Lebera o microfone, por favor. Pronto. Pronto. Estão me ouvindo bem, pessoal? Vamos. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar. Sim. Agora é um momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Oh, glória. Peça aqui. Peça não. Parabéns, pessoal. Vocês querem mandar algum recado? Eu quero agradecer a Deus, né? Por ele ter me exaltado tanto, eu ter chegado até aqui e agradecer a minha família e a todos que estão assistindo. E dizer que Deus é bom, misericórdia sobre a nossa vida. Obrigada. 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 Parabéns. Casados. Tchau, tchau. Tchau. Lucian e Kathleen. Kathleen e Sueli. Libera o microfone, por favor. Deixa eu destacar. Estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é um momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem mandar algum recado? Quero. Quero. Manda para a família, né, que está assistindo, para a minha sogra, que parece que está muito longe daqui também. E isso, ó. E parabenizar aí a todos os casais. Parabéns, pessoal, casados. Tchau, tchau. Tchau. Pedro e Martina, não é isso? Martina. Martina e Beatriz. Deixa eu aumentar a tela de vocês só um minuto. Pronto. Estão me ouvindo bem? Sim. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é um momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem mandar algum recado? Sim, agradecer a toda a família que está assistindo. Eles sabem da luta que foi, que a gente está tentando casar até agora. Mas, enfim, conseguimos. Amém. Parabéns, casados. Tchau, tchau. Sandro e o Zeneide. Deixa eu aumentar. Já está aqui. Sandro é ligeiro. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é um momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem mandar algum recado? Agradecer primeiramente a Deus por nos conceder a gente chegar até aqui. E a minha família que está assistindo, meus amigos. E a vocês também por nos proporcionar esse momento. Obrigada. Valeu. Obrigado, pessoal. Parabéns, casados. Só comemorar agora. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tiago e Tayane. Libera o microfone, Tiago. Ou Tayane. Pronto. Estão me ouvindo bem? Sim. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora o momento em vocês. Já fiquem à vontade. Essa? Essa. Essa aí. É Tiago e Tayane, né? Carola. Isso. Ah, desculpa, pessoal. Pessoal, vocês querem mandar algum recado? Fiquem à vontade. É, é o que eu falo. Só agradecer a Deus, né? Por ele estar proporcionando grandes coisas em nossas vidas. E agradecer ao cartório também. E aos nossos familiares e amigos que estão assistindo aí essa live. E que Deus possa dar a bênção de todo mundo aí. Obrigado. Obrigado, pessoal. Parabéns, casadas. Ó, e o pessoal do YouTube aqui está em peso, falando de vocês. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, viu? Obrigado. Víctor e Maria Rafaela. Pronto. Estão me ouvindo? Liberou o microfone. Vamos sim. Vamos sim. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Parabéns, pessoal. Vocês querem mandar algum recado? Queria agradecer a Deus por ter nos permitido esse momento. E agradecer a todos os familiares que estão assistindo aqui. Amém. Parabéns, pessoal. Casado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Iago e Chaueni. Se eu falei errado, me corrija, por favor. É Chaueni? É isso mesmo? É Chaueni. Chaueni. Iago e Chaueni. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Se quiser trocar a lenha, se quiser beijar, fique à vontade. Vocês querem mandar algum recado, pessoal? A gente quer só agradecer a Deus por essa oportunidade. E vou mandar um abraço para todos os familiares que estão assistindo. Parabéns, casados. Tchau, tchau, pessoal. Parabéns. Mardoni e Giovanna. Chegou a hora, Mardoni, Giovanna. Eita. Calma. Sem pressa. Deu certo? Deu. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Pessoal, foi de livre e espontânea vontade que vocês aceitaram casar? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Peraí, cara. Essa mão aqui é a esquerda. Levanta um pouquinho a mão para a gente ver. Pronto. Eita, o negócio quer entrar, não. É. Tem que entrar. Beijo. Parabéns, pessoal. Lindos. Vocês querem mandar algum recado para quem está assistindo? Sim. Primeiramente, agradecer a família e os amigos que estão acompanhando. Adeus. Adeus. E parabéns ao juiz Sérgio pela mensagem, pelas palavras dele. E que Deus abençoe com muita saúde. E agradecer a vocês aí do cartório. Obrigado. Obrigado, Cristina, aqui na região. Lucas, todo mundo. Parabéns, viu? Tudo de bom para vocês. Obrigada, Tiago. Obrigado demais. Deus abençoe. Amém. Obrigada, Tiago. Obrigada. Pessoal, parabéns, casados. A partir de amanhã, tá? Se quiser vir no cartório, buscar certidão, fique à vontade. Tá bom? Tchau, tchau. Finalizou, Tiago. É, tudo certo hoje, viu? Sem faltas. Só teve uma traduzinha do juiz, mas... Foi. Foi uma das melhores cerimônias. Foi mesmo, Vitor? Beleza, meu irmão. Vai divulgar essa. Parabéns. Valeu. Tchau, Tiago. Tchau, Tiago. Parabéns, que é isso. É da gente, pô, hein? É. Tamo junto, viu, Lucas? Parabéns. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meu irmão. Pessoal, fica assistindo pelo YouTube. Se inscreva no canal. É... Tem aqui o QR Code. Pra quem quiser falar no WhatsApp do cartório. Na descrição tem o número do cartório, tá bom? Duvidas, é só chamar. Tchau, pessoal. Até a próxima. Quinta-feira que vem tem mais casamento, viu? Quem quiser assistir, só voltar aqui. Tchau, tchau. E aí